A conversa, se você for no PROCON, você vê as lacunas, a ciência jurídica deficitária, você entra lá, você não tem ninguém para ser atendido no PROCON, então é tapar o sol com a peneira. Férias é um direito legítimo. Agora, demissão, num momento como esse, e num órgão tão importante, que já tinha um quadro deficitário, e com essa onda de demissão, piorou. É um sucateamento do PROCON. E nós que defendemos o consumidor, seja ele em qual esfera for, nós temos a responsabilidade de denunciar e que o prefeito possa recontratar as pessoas que ele demitiu. Eu pedi agora uma relação de funcionários do PROCON, pedi que o PROCON pudesse nos informar o número de demitidos, que houve demissão, mais de 35 demitidos nesse último período. Então, o que eu estou denunciando é para que o PROCON volte a funcionar, porque ele não está funcionando. Eu vejo o dia a nascer, vou aprender na escola, vida nas praças e parques, nossa alegria chegou pra jogar bola. Vejo o menino brincar, no bairro onde ele mora. Vejo a cidade crescer, nas novas ruas de agora. Cuidar da gente é preciso, independente da hora. Seja menino ou senhor, jovem ou senhora. Vejo o menino brincar, vejo o lugar pra morar, pra quem não tinha nenhum. Vejo a cidade chegando pra cada um. Vejo o trabalho florar, feitos e pês da lagoa. Um ano novo comércio, hein, João Pessoa! Em 2017, o trabalho continua. A cidade ganha. Prefeitura de João Pessoa.